Bom, isso ai, voltei aqui pra fora. Olha esse barbá aí. Não sei o que me aguarda aqui. Isso aqui vermelho é suspeito. Isso aqui provavelmente é um monstro, cara. A gente é curioso, vai mexer e vai arrumar problema. Mas vamos lá né, que não sei o que Deus mais. Então, alguns estão trancados. Então eu entrei ali, naquela área. Esse aqui eu acho que eu não entrei, ó. Então esse aqui é rapidão, só pra verificar mesmo. Eu entrei em um, mas não entrei no outro. Isso ai tá vazio. Eu acredito que ele tinha entrado nesse aqui. Não foi não. Não quero chamar atenção. Tô achando tudo de boa aí. Não, não é? Não, não. Bom, tudo está para cá Não sei que era uma arma, deixa ai, pode ser útil e eu volto para pegar Ah, era que eu não explorei não é? Vamos ver se a gente pega a peça, mas... Tampoco Acaba não ajudando muito não Vamos ter aqui o seguinte Parece que alguém está em perigo Aonde? 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 O que? Pera! E junto? Parece que alguém está em perigo. Droga, vão cercar ele. Talvez eu possa chegar em você. Ei, 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 você aí! Você precisa me ajudar. Vamos lá cara, eu sei que você está me ouvindo. Me ajuda! Vamos lá. 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 Merda, tem mais deles! Estão vindo daquele lugar! Estão vindo daquele lugar! O que mais seu doente? Esse foi o ultimo deles! Você salvou minha pele. Eu não achei que alguém conseguiu. Você é da equipe de busca? Como veio parar aqui? Eu estava procurando uma coisa. Procurando o quê? Olha, é perigoso aqui. Vem para o meu refúgio para a gente conversar. Você primeiro. Vamos lá. Vou o parceiro mais segurar aqui. Você ainda perdeu tudo que eu tinha aqui. Deixa eu cortar os itens. Fique no fundo. Fique no fundo. Fique no fundo. Não está naatos. Fique no fundo. Tchau, tchau. 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 É. Gastei minha munição tudo com você. Tudo, cara. Gastei toda a minha munição com você, então... É bom que você tenha mesmo alguma coisa aí. Você tinha que ter muita coisa. Isso não tem nada, velho. Ai não, né? Me decepcionou. Opa, demorou. Tá legal, vou te escutar. Como a gente pode se ajudar? Preciso reiniciar o servidor dentro da medula. Deve ser fácil se nenhuma daquelas anormalidades estiver perto. É aqui que tá localizado. Tchau. Calma aí, não concordei com nada ainda. O que é que eu ganho com isso? Se você fizer isso, eu destranco todos os esconderijos de suprimento pra você. O que você ganha com isso? Se você ligar o servidor, eu posso encontrar outro jeito de sair de Union. Tem mesmo algum jeito de sair de Union? Eu não tenho certeza absoluta. Mas com certeza eu vou tentar descobrir. Eles perderam contato com Stan. Estamos incomunicáveis. Se não acharmos o núcleo, vamos todos morrer aqui. A não ser que eu ache uma saída. Como isso é possível? Se realmente quer perder tempo me ouvindo falar um monte de jargão técnico. Tudo que eu tenho que fazer é ligá-lo? Afinal, como o servidor foi desligado? Eu só tô dizendo que se você ligar aquele servidor, eu posso tentar. Olha pra esse lugar, tá desmoronando. Eu fico surpreso por alguma coisa estar funcionando. Mas afinal, a própria Mobius deve ter desligado ele. Eles têm todo tipo de protocolos de emergência preparados. Tá questionando as decisões da toda poderosa Mobius? Olha, eu não me importo de ser soldado. Mas quando eu me torno dispensável... Bom, essa é hora de começar a procurar a porta de saída. Tá me entendendo? Entendi. Beleza. Então... Você vai me ajudar ou não? Claro que vamos. Onde é que você falou? Onde é que você falou? Onde é que eu vou fazer depois? Onde é que você falou? Onde é que eu vou fazer depois? Onde é que eu vou fazer? Cara, eu vou ter que ir lá no espelho só para conseguir fazer a munição, velho. Então, eu não vou ter ninguém queira fazer daí. Não vá lá no espelho só para conseguir. Não vá lá no espelho só para conseguir. Mas aqui eu vou ter que ir lá no espelho. Então, eu vou ter você o ombro só para conseguir. Ah, eu vou ter que ter que ir lá no espelho só para conseguir. Olha a melhoria de arma aqui Dá para fazer 3 e 1 explosivo 6 explosivos é bom hein? Que explosivo é melhor Uma bala ou duas não vai fazer diferença Pois bem Outra fora e vamos ver no que vai dar Eu não gosto nem de brincar muito com ela Eu não gosto nem de brincar aqui Eu não vou dar um monte de explosivo nela Maldita Morre Morre, fraca Mostra logo a outra que eu sei que tem E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Acho que eu cheguei num lugar então, né? É que tá lá? Antes de entrar lá, deixa eu dar uma olhada aqui porque... Eu tô sem munição, né? Como eu já disse. Tudo que aparecer é bem-vindo. E a gente já conhecia na dinâmica do jogo. A gente já sabe que coisa boa não vem. Ali é uma erva. Não tem medo de nada por aqui. Ali eu vou poder disparar um raio. Vou entrar na casa já já. Se eu tiver toda a área explorada... Fico mais tranquilo aí. É isso aí. Entrar na casa então. Tchau. Tchau. Cara, eu não acredito que eu não tenha um munição de 12, velho. E era só o que eu precisava. Tchau. 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 Então essa é a arte dele? Essa é uma foto Tem fogo, rasga Eu vou desfaquear pra cacete Meada Trancado Eu tenho que achar uma chave ou sei lá Não cana aí Nós temos amigos novos agora Poxa vida Você de novo É uma fotógrafa Corrida ela não É uma fotógrafa É uma fotógrafa É uma fotógrafa Beleza Acho que agora posso chegar perto daquela arte Merda Talvez eu consiga me esgueirar É uma fotógrafa É uma fotógrafa É uma fotógrafa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, vai, não vou ficar brilhando senão. Tchau, tchau. Muito bem, Hoffman. Espero que esteja certa sobre destruir essas coisas. Tchau, tchau. Ah, destruir o trabalho daquele maluco foi terapêutico. Tchau, tchau. Ah, não vai deixar eu sair daqui na boa, não. Tchau. 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 40 minutos já, a gente volta, beleza? Valeu, foi isso aí por enquanto, pessoal.